Vamos ouvir Marcos Duval, o senador, fala agora ao vivo, 11 horas e 19 minutos. O Daniel Silveira, eu já conhecia ele por conta da profissão dele de polícia e eu por ser instrutor da polícia antes de ser senador. Ele pediu para que eu pudesse ir lá fora, porque ele não estava com os trajes, que é obrigatório entrar dentro do plenário. E assim eu saí, fui até lá fora e ele disse que o presidente queria conversar comigo. Aí pelo telefone dele mesmo ele ligou para o presidente e o presidente perguntou se eu poderia encontrar com ele naquela hora. Eu falei, olha presidente, eu estou com votação nominal aqui. E durante esses períodos todos, de quatro anos no governo dele, eu nunca tive nenhum encontro com ele, nunca tive uma agenda com ele. Eu dizia isso para vocês, nunca tive um momento só eu e ele em hora nenhuma. E o fato dele ter, o Daniel, ter me procurado para essa reunião eu achei estranho exatamente por isso. Porque em quatro anos eu nunca, nem ele demandou eu estar com ele, nem eu demandei de eu estar com ele. No dia seguinte não era possível e aí eu perguntei se poderia ser no outro dia, se eu não me engano, na sexta-feira. Era numa quarta que ele me abordou, quinta e na sexta. Mas eu já estava pensando que eu precisava reportar isso ao ministro Alexandre de Moraes. Então eu liguei para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que eu precisava falar com ele com uma certa urgência. Já tinha um trabalho com o Ministério Público do meu estado, com ele, no combate ao crime organizado, no combate a fake news, no combate à corrupção. Então a minha relação com ele sempre foi uma relação muito no nível profissional, nunca tivemos nenhum outro encontro pessoal. E ele de pronto falou, então vem que eu te recebo aqui. Ele, encontrei com ele num salão branco, né? E aí disse a ele que tinha sido abordado pelo Daniel Silveira para fazer essa reunião com o presidente, não tinha ideia de que poderia ser. E perguntei ao ministro o que ele achava, se eu deveria ir ou não. E aí o ministro disse, vai porque é bom saber, né? Com mais informação, melhor. Isso na área de inteligência é a base principal, é a informação, né? Então o ministro Alexandre falou, vai. E assim, então eu marquei no dia seguinte, foi na sexta-feira. Eu tinha um voo para Vitória no final da tarde. Quando chegou na sexta de manhã, eu recebi a ligação do Daniel Silveira, ele perguntando se eu estava já disponível para ir. Eu falei, não, eu vou com o meu carro oficial e encontro lá. E foi quando ele disse, não, não, vamos nos encontrar no meio do caminho, que é importante você não entrar com o seu carro oficial. Aí quando ele disse isso, eu já pensei que seria algo no setor mesmo, na área de inteligência. Agora eu já tornei isso público, então não posso nem falar mais que eu trabalho na inteligência, que já vazou. Mas eu já estava esperando, ah, vamos lá. E aí eu falei com ele que eu iria, então, com o meu carro, até porque eu gosto de tornar tudo muito transparente, a placa me identifica, né? Mas ele tinha dito que, não, é melhor eu ir, eles iam me pegar com outro veículo. Então a gente marcou, o meu motorista parou num estacionamento, não me recordo aonde, porque eu não conheço Brasília. E o carro, parou o carro atrás, um dos carros que faz a escolta do presidente, e tinha um motorista, o Daniel, já estava lá dentro. O Daniel, então, pediu para que eu entrasse, então, no carro deles, eu pedi para o meu motorista, então, aguardar. Então saí do meu carro e fui para o carro deles e nós partimos para a Granja do Torto, né? Se eu não me engano, acho que nunca fui em nenhum lugar desse, eu acho que a Granja do Torto. Passei sem ser identificado, a ideia também deles não era nem que eu fosse identificado, né? De senador, tendo lá. E, para mim, era alguma coisa voltada na área de inteligência e voltada à questão dos acampamentos em frente aos quartéis. Esse era o meu entendimento, seria alguma coisa nesse sentido. Quando nós chegamos lá, eu até iniciei o assunto, nós estávamos na sala, só eu, o Daniel e o ex-presidente, e eu até iniciei o assunto falando de que era necessário ele comunicar logo à sociedade de que não ia acontecer nenhuma intervenção militar, que a Constituição não permite isso, e que tirasse aqueles brasileiros que estavam ali já, sol e chuva, crianças, idosos e tal. Mas ele falou para mim que, ele falou assim, ah, senador, eu fico preocupado, qualquer movimento que eu faço, pode ser que o ministro Alexandre entenda que eu estou incentivando, ou que fui eu que dei a motivação para os brasileiros estarem ali, então eu prefiro não me envolver e tal. Eu falei, tá bom, então, mas eu acho que é, né, não é uma situação que eles estão lá, que se você puder falar eles saem, bom, mas ele não quis, exatamente por isso, de acharem que era ele que estava conduzindo alguma coisa nesse sentido e não era. Aí o Daniel Silveira começou, então, a fazer a explicação do porquê, então, do testigo chamado. E aí ele falou, ó, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, e eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, exatamente do trabalho de inteligência, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Aí quando ele falou, pode salvar o Brasil, eu falei, pronto, é algo que é muito maior do que eu esperava, e aí fiquei atento, e aí ele começou a explicar. A ideia seria, eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que, em algum dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse, de pronto, que eu não iria fazer isso, não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal, para fazer a gravação, você tem que ter autorização do juiz, porque ele não pode nem, ele tem até o direito de nem escutar, e eu não vou me envolver nisso, algo que possa ser na linha da, não da legalidade. Mas eles disseram que, o Daniel, desculpa, eles não, o Daniel, o presidente estava escutando junto comigo, ao mesmo tempo que o Daniel falava. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos, já tem uma equipe, já estaria preparada para poder ir para a mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se tivesse, iria ser legalizado. Para eu não ficar ali sendo pressionado, e eu pensando que eu precisava reportar isso, quanto mais rápido, para o ministro Alexandre de Moraes, eu disse que iria pensar. E aí, durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel, e falou, vou pensar e depois eu faço o contato. E aí, despedimos, o presidente, obrigado por ter vindo e tal, despedimos. Então, não houve, porque eu acho que saiu na imprensa, que o presidente me... Coagiu. Coagiu. Isso foi ontem, eu já prevendo, por conta do meu trabalho, de levantar o que aconteceu dia 8 de janeiro, e eu estou sozinho nesse processo de investigação de quem realmente foram, não os que quebraram, que isso a Polícia Federal já está fazendo, mas os que prevaricaram. Então, eu fiquei já ciente que em algum momento, alguma coisa ia acontecer para me colocar numa situação a qual eu poderia perder minha credibilidade, minha honra, e a gente fala, quando você não consegue derrubar o argumento, você derruba o argumentador. Então, fui direto no ministro, Alexandre, e reportei... Não, desculpa, peguei o voo, fui para Vitória, mandei uma mensagem para ele no aeroporto, para o ministro, dando mais ou menos o que foi a conversa, e perguntei quando é que o ministro estaria de novo em Brasília, ele falou que seria numa segunda ou numa terça, e então eu voltei a Brasília, se não me engano foi numa terça-feira, nós nos encontramos lá no STF, e eu relatei para ele o que eu estou relatando para vocês, nada mais, nada menos do que eu estou relatando para vocês. O ministro ficou surpreso, ele é muito introspectivo de falar, então ele olhou para cima e balançou a cabeça do tipo, não acredito que era para esse motivo. E aí eu falei, ministro, estou liberado? Não, tudo bem, está liberado, ele estava lá na sessão, e dali eu parti para o gabinete. E quando aconteceu o vazamento do tal documento, eu não tive nem conhecimento desse documento, porque me perguntaram desse tal documento, já planejando uma tentativa de golpe de Estado, ninguém nunca me comentou sobre isso, não tinha conhecimento nenhum, nem foi citado nada desse tipo lá. O que ficou muito claro para mim, era o Daniel tentando achar uma forma de não ser preso de novo, porque toda hora ele descumpria todas as ordens do ministro. Então, ele acabou, ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Então, do tipo assim, vou trazer um senador, se ele aceitava, se aceita, o que ficou bem entendido foi uma coisa nesse sentido. O senhor disse que foi usado ali o carro da segurança da presidência da República, e o senhor foi até a grande doutor, que era a residência lá do presidente. Qual o nível de conhecimento que o ex-presidente da República tinha nesse plano? Então, eu não sei, porque eu não questionei. Quando a gente trabalha na imagem de inteligência, a gente não pergunta muito. Eu não perguntei por que teria que ser naquele carro, porque para mim já ficava claro que eu não era para ser identificado como um senador, não era para parar na cancela, se eu fosse com o meu carro oficial, teria que parar na cancela, registrar, registrar a placa. Então, era alguma coisa no serviço da área de inteligência, e no meu entendimento seria relacionada ao acampamento. Porque nós já tínhamos informações que tinham células lá, se articulando para fazer qualquer ataque, tanto é que aconteceu depois do... Senador, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, em algum momento ele falou com o senhor, o senhor disse que não houve uma coação naquele momento, em algum momento posterior houve algum novo contato dele com o senhor? Não, o que ficou combinado, eu disse para eles o seguinte, para eles, né? Eu ia me dar um tempo para pensar, eu não falei não na hora para não ficar na insistência, porque estava claro o desespero do Daniel, porque ele... É notório a quantidade de vezes que ele está descumprindo, ou descumpriu as ordens do ministro Alexandre. Então, estava claro que ele estava assim, depois eu acho que do relacionamento com o presidente, que ele estava tentando convencer nós dois de entrar nessa ação esdrúxula. Quando eu falei, então, que depois daria a resposta, eu indo para o aeroporto, eu também reportei o ministro, acabei de sair, estou indo para o aeroporto, estou quase atrasado, perdendo o voo, perguntei quando é que ele estaria em Brasília, aí foi que, ele disse que segundo ou terça-feira, que ele estaria em São Paulo, eu marquei e vim para ter essa reunião somente com o ministro, e foi a hora que eu reportei. Mas, quando eu... Na terça-feira, que foi quando eu dei a resposta para o Daniel, pelo celular dele, dizendo que eu não ia cumprir a missão. E esse print é que a Veja teve acesso, e a Veja me procurou para saber qual era o relacionamento que tinha um print do Daniel, e a minha resposta dizendo que eu não ia cumprir a missão. E foi daí que eu já estava esperando, por conta dessa investigação que eu estou fazendo, no 8 de janeiro, que eu sabia que alguma coisa ia ser construída para... Na área de inteligência, e eu já tinha sido informado que alguma coisa estava para acontecer, para tirar a minha reputação. O senhor disse que o Minel falou que já tinha uma equipe preparada para tentar legalizar o que é legalizar o que é exatamente isso. Essa é a escuta, porque você só pode ter escuta com autorização judicial. O juiz que autoriza, você não pode sair gravando. Quando você grava e quer apresentar até nos autos, o juiz pode até te dar a voz de prisão, porque é uma gravação inerda. Ele não falou juiz, mas teria um grupo, uma equipe que já estaria para resolver isso. Não disse qual é a hierarquia e qual é a função. Senador, o senhor disse que foi tudo no dia 7? Dia 7 foi quando o Daniel foi no Senado. Dia 8 foi o dia que eu não tive o encontro. Dia 9, que acho que é uma sexta-feira, vocês conferem, foi o dia que eu fui, então, à reunião. Porque dia 8 que eu estive, em dezembro. Dia 8 foi quando eu estive com o ministro. O senhor falou em Granja do Torto. Na ocasião, em dezembro, pelo menos, quem estava morando na Granja do Torto era Paulo Guedes. Não, não estava lá, não. Até porque eu nunca tive nenhuma das residências, nesse período todo, eu também nem sabia para onde eu estava indo. Qual era, se era a casa, se era a casa dele, do vício. Eu só vi que era alguma coisa, porque ele falou no Granja do Torto. Eu leio por causa do Torto, aí... O presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa? Não, não. Toda a pergunta foi colocada pelo Daniel Silveira? Toda, toda, toda. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Não, ele não falou, pô, senador Pence, não, não falou nada disso. Por isso que quando sai na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Mas também não impediu o Daniel. Não, não, não impediu o Daniel. Assim, mas estava claro que era o Daniel desesperado por conta disso. Ele até tinha me comentado... ...escutar um deputado desesperado planejando um golpe para gravar um ministro do Supremo e ficar calado? É, isso cabe a ele o nome. Eu fiz o meu papel de não prevaricar. Eu fui e comuniquei ao ministro. Mas o Daniel também estava querendo manter o trabalho dentro do Congresso sendo chefe de gabinete do senador Magno Malta. E ele estava achando uma maneira de ficar num Congresso para poder ter ali o network dele, né, para qualquer coisa ele não ser preso. Mas a todo momento a preocupação dele é do ministro Alexandre prender ele de novo, porque ele sabia que estava descumprindo uma sequência de ordens do juiz. O senhor chegou a prestar algum depoimento sobre isso, a PF ou o Supremo, e apresentou essas trocas de mensagens, já protocolou isso de alguma maneira formal para essas investigações? O que eu fiz foi comunicar ao ministro Alexandre de Moraes e me colocar à disposição como testemunha. Desde o dia que eu passei para ele essa informação. Já foi convocado pela PF, não? Não, eu estou à disposição, estou esperando. É inevitável isso, claro, que eu vou ter que esclarecer, lógico. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre, exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, ó, então faça uma denúncia, ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele, eu não sei, são coisas que a gente não pergunta, né. Mas o que eu pude fazer, para não prevaricar, é reportar ao ministro que estava com o caso dele, do que estava acontecendo. O senhor não vai se moduir, o senhor não vai se modificar. O Daniel Silveira insistiu, o senhor voltou a falar com ele. Insistiu, bastante. Quando eu disse que não ia cumprir a missão, eu até disse por conta da minha relação com outros países, como vocês podem ver que eu trabalho em outros países, e queria, isso aí iria conflitar bastante, e o Brasil ia ter um prejuízo enorme, ia entrar numa recessão, numa miséria gigantesca. E eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado, encontrar comigo. Aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone, desde aquele dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi o telefone. Ele já falou o que o Bolsonaro sabia? É, ninguém sabia. Não é isso. E aí, depois o senhor chegou a falar com o senador Flávio Bolsonaro também? Não. Quando a gente, nessa área de inteligência, a gente não fala com ninguém. O que aconteceu ontem de eu ter tornado isso público? Primeiro, assim, quando falou desse tal documento, né, que estava circulando aí, algumas pessoas me perguntaram se eu tive acesso, até por conta da minha função dentro da Secai, que é a comissão que fiscaliza as agências de inteligência. E eu tinha dito, eu nunca tive acesso, nunca soube desse documento. Mas isso começou a ficar em cima de mim, assim, poxa, eu tenho que tornar isso público, eu não posso ficar com uma informação dessa. Mas eu não poderia avançar ao ponto de dizer que o ministro Alexandre fez ou fez ou deixou de fazer, porque eu também não perguntei. Mas eu quis adiantar que quando chegou para mim a informação de que iriam, já estavam, por conta do meu, acho que vocês estão acompanhando, do meu trabalho, no levantamento de quem deixou acontecer, não quem executou e quebrou, mas quem permitiu acontecer. Você já deve ter visto nas minhas redes sociais, as pessoas que são suspeitas, em cima de documentos que eu tenho, mas eu não posso tornar público sigiloso. Por isso que eu cobrei, estou cobrando o que foi eleito, Pacheco, para abrir a CPI, o quanto antes, porque aí eu posso tornar público os documentos. Mas eu dei o start por conta disso. Você não vai renunciar, senhor? A tentativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar coagir o senhor para dar um golpe do Estado. Isso foi da fala com o pessoal do MBL. Com o MBL ontem, quando acabou as eleições, o MBL postou um título traidor, alguma coisa nesse sentido, e tinha foto de vários senadores e tinha a minha. E eu entrei em contato com eles para perguntar que história é essa? Traidor por causa de quê? Que prova que tem de trair o quê? E na imagem que saiu na TV, na TV Senado, foi onde eles tiraram a conclusão louca deles, é quando eu estava indo embora. Eu abracei o Pacheco, dei parabéns para ele, perguntei se seria pautado logo a CPI, e saindo encontrei o Davi Alcolume, também abracei ele, dei os parabéns pela vitória, e assim eu fui embora. E aí o MBL fez essa postagem dizendo que eu traí o Brasil, e comecei a ser massacrado de mensagens, traidor, 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 traidor. Quando fui ver o MBL, e eu fiquei tentando falar com o MBL, eles não atendiam, e eu comecei a falar, ó gente, vocês estão me seguindo, escutando agora, eu peço para que vocês entrem em contato lá, tentem me ajudar, porque os caras não estão querendo nem me dizer de onde tirar essa informação. Então eu estava num momento aí de muita raiva, e eu estava desde 5 da manhã tentando trabalhar para ver se a gente conseguia eleger o Marinho, e era quase meia-noite, meia-noite e pouco, e aí foi aquele desabafo, que você ficou nervoso, você fala coisas que você... Qualquer discussão de casal, depois você arrepende do que faz. Mas isso daí não aconteceu. Foi falado, mas não é... Eu não entendi direito, o senhor diz que ia se afastar definitivamente, irá se afastar definitivamente da política. Afastar, né? Não, diz que vai afastar do Senado, e que vai sair definitivamente da política. O senhor vai renunciar ao mandato ou se afastar? Não entendi o que o senhor pretende fazer. Depois desse fato aí, eu... Porque assim, eu nunca fui político, né? Então quando você entra aqui, eu já disse para alguns repórteres que a gente tem intimidade, tem hora que a gente fica com vontade de ir embora daqui. Porque você é colocado numa posição como se quisesse estar aqui tirando proveito, querendo se enriquecer, e aí vai. Tanto é que eu postei meu contra-cheque, postei meu extrato bancário, e a imprensa me massacrou, porque eu estava como se estivesse desdenhando do salário. Quer dizer, minha carreira anterior, eu não preciso nem comparar, está no portal de transparência, quando você tem que entregar as documentações para assumir o cargo. Então tudo é declarado, então eu tinha uma condição melhor. E ficar aqui tomando pancada o tempo inteiro, tem hora que eu entrava aqui e falava, não estou aguentando, eu vou largar isso. Mas a minha equipe, eu não posso também largar a minha equipe, eu sempre trabalhei com essa questão da equipe, do grupo. 20 anos trabalhando na SWAT, foi algo que para mim não se toma decisão individual. Então foi um desabafo na minha rede social, e eu, de manhã, eu fui acordado pela minha filha, que tem vitória, às 5 e pouco da manhã, e ela sofrendo e vendo aquilo, aqueles ataques nas redes, e falou, pai, é só porque você abraçou o que ganhou a presidência? Eu falei, é, filha, é só por causa disso. Então, eu vendo a minha filha recebendo a pancada lá no meu estado, ela com 16 anos de idade, e ela nunca passou por isso, eu também não, nunca passei por isso, nunca fui criticado, meu trabalho sempre foi muito transparente, e o mundo inteiro sempre me, não é fiscalizável. Eu sempre trabalhei com todas as agências de inteligência, porque eu poderia estar treinando terrorista, traficante, e não era, enfim. Então a gente tinha um trabalho muito próximo com todos os serviços de inteligência. Quando eu disse isso, eu estava praticamente decidido mesmo em chegar aqui, reunir a equipe, reunir com parte da equipe, para tomar a decisão se eu realmente iria sair, deixar assumir a suplente, não, porque a suplente, na época da campanha, foi sem recurso, vocês sabem disso, eu vendi meu carro para poder fazer a minha campanha, foi 90 mil reais, e eu não tinha nenhum nome para a suplência, e aí na hora tinha a secretária do vereador, e eu perguntei a ela se ela podia emprestar o documento para ela ser minha suplente. E aí ela deu e pronto, foi eleito, aí ela achou que... Aí eu tive um infarto logo no primeiro ano, porque eu fiquei me identificando muito, e aí ela mandou uma mensagem dizendo, ó, estou pronto para assumir, nem me perguntou se eu estava bem. Aí eu falei, olha, não foi acordado nada disso, você esquece dessa possibilidade. Bom, então essa possibilidade de ter alguém assumindo o meu lugar, zero, porque eu não posso deixar todo o trabalho que eu fiz até aqui ser destruído daqui aos quatro anos. E eu também não posso largar a missão que eu assumi sozinho até agora para apresentar para a sociedade, para a imprensa, quem prevaricou. Claro que eu já tenho todos os nomes, tem bastante documento, mas só na CPI que eu vou poder tornar isso oficialmente para vocês. Então a decisão ainda não foi tomada ainda, se eu permaneço com meus colegas de trabalho, que foi uma coisa até que me impressionou, me emocionou, até eu recebi ligação de todos, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Alcolumbre, do Pacheco, do Everton, do Moro, todo mundo, da Elisiane, todo mundo dizendo, não faça isso, não saia, não saia. É importante o seu trabalho, a sua forma correta de trabalhar, a sua transparência, o Ministério Público do meu Estado, onde eu sempre reporto qualquer centavo, quando eu mando, também ligou, não faça isso e tudo mais. Não, naquela hora que eu postei, se fosse no horário comercial, eu tinha saído. Quando eu acordei com o telefone da minha filha, aí que eu comecei a falar, não, então, se eu sair eu não vou mostrar o resultado do meu trabalho e por que eu estou sofrendo essa perseguição de reputação. Então, eu fiquei, vim, pedi para a minha equipe me esperar, porque eu queria reunir, antes de falar com vocês da imprensa, e a minha equipe pediu para que eu ficasse, tentando me convencer. E meus colegas, eu desci para marcar presença, e todos me abordando, falaram, pelo amor de Deus, não saia, não saia, não saia. E isso mexe com a gente, né? Quando a gente tem uma decisão que a gente acha que está sozinho, querendo mudar o mundo, a gente fica meio com aquele sentimento do tipo, deixa eu voltar para a minha carreira anterior, que lá eu estava bem, estava feliz, viajando o mundo inteiro, não tinha problema nenhum. Então, quando me coloco num quadrado, tipo, ah, só porque é político, quer tirar vantagem, quer roubar, quer se corromper, assim como vocês são sempre colocados como se fosse de esquerda, de extrema-esquerda, e eu sei que não são, na maioria, cada um tem sua personalidade, sua forma de trabalho, e como se isso fosse também um crime ser de esquerda, né? Tanto é que as minhas assessoras, eu tenho duas, Silvio, uma é de direita, outra de esquerda. Mas é por isso. Então, eu cheguei aqui com o coração mais aliviado, até porque eu tomei um remédio para dormir, fui acordado pela minha filha, isso também me balançou. Senador, a Polícia Federal, o Ministro Morais... O senhor tem medo de alguma coisa, apesar de todo o seu currículo, toda a sua trajetória? Eu queria saber se o senhor está com segurança reforçada. Bom, eu tenho desde 2019, quando eu relatei o pacote anticrime, desde aquela época eu sofro ameaças, ameaças de esquartejamento da minha filha, de postar o vídeo em redes, de esquartejar a minha irmã, e tanto é que já até um segurança aqui do Senado, que fazia a minha segurança lá, ele foi identificado e o crime pegou ele. Não sei se vocês souberam disso. Ele foi violentamente agredido, quase morreu. Então, eu tenho, assim, esse receio, até porque eu estou sozinho nesse levantamento do que aconteceu no dia 8, é que quando eu estive lá no galpão, que nós estávamos todos recebendo aquelas imagens, e que poderia uma senhora ter morrido, eu fui permitido a entrar pelo fato de ter sido instrutor da polícia lá. Então, eles não me deixaram por ser senador, mas sim por ser um instrutor. E quando eu cheguei lá, a realidade era outra, eu estou no ensino de pânico e tal. A Polícia Federal já pediu ao ministro Moraes para que o senhor seja intimado a depor. Para esse depoimento, o senhor tem que provas a respeito deste relato que o senhor está fazendo para apresentar para eles? Por exemplo, o trajeto de GPS, mensagem, o que é que o senhor vai levar junto? Tem alguma gravação? Tem a conversa com o Daniel, ele relatando como é que seria, e tem eu também respondendo que eu não ia com a promoção. Vou ver, porque agora eu preciso, eu quero dar prioridade para esse interrogatório para a Polícia Federal, como eu estou como testemunha, lógico, né? E eu quero passar para ele primeiro, para eles, né? E aí eles tomam desse... O senhor disse que o presidente Bolsonaro fez uma proposta para o senhor, que era gravar o presidente da República. Então, eu pergunto, essa proposta partiu do ex-presidente da República? E o que ele falou lá? O senhor não falou nada nesse tempo todo? Não, a proposta não partiu dele, não. A proposta partiu do Daniel. O Daniel é que estava conduzindo a reunião e, repetindo, o meu entendimento ficou claro do tipo, presidente, se eu conseguir um senador para gravar, você topa? Como se fosse isso. Não foi dito isso. Mas deu para entender que seria isso. Se eu falasse, não, eu topo, possivelmente o presidente poderia dizer, ah, então vamos pensar nisso. Mas ele estava ali tentando convencer eu e ele dessa possibilidade. O senhor não deu para entender o golpe. Só para tirar essa dúvida, o que foi que o senhor entendeu da proposta? Como seria o golpe? Criminosa. Então, por isso que eu mandei uma mensagem para o ministro. O fato do presidente da República estar na sala, o fato do presidente da República estar na sala, escutando aquilo, e não pedindo a palavra, e deixando isso rolar, o senhor entende como um apoiamento ao Daniel Silveira? Olha, se a gente, assim, é porque na área de inteligência, isso seria normal. Porque, para nós, quanto mais a gente escutar e souber, melhor. Tanto é que foi por isso que o ministro Alexandre de Moraes falou, vá lá e escuta. Então, você está nessas posições. Não, então, se ele, é o que eu estou falando. Pode até ser que o presidente, via GSI, estava ali também para escutar. Pode, de repente, denunciar o Daniel? Não sei. Então, eu não tenho como afirmar isso. Porque, como eu estava lá, e eles também não sabiam que eu ia reportar ao ministro, pode ser que ele também estava lá, via GSI, para reportar ao GSI essa proposta. O senhor disse que tem a conversa da vossa, o Daniel Silveira vai apresentar como prova. O ano que o senhor gravou a conversa? Não, ele mandou mensagem pelo WhatsApp. O senhor disse que a expressão da estrutura, só para tirar essa dúvida. Eu vou pedir tempo, tem que votar só lá embaixo. Só para tirar uma dúvida, na exposição de abertura que o senhor fez, o senhor disse que quando o Daniel Silveira chegou a falar que era para fazer uma gravação, que o senhor já sinalizou que não, não, que aquilo ali seria criminoso, sei lá. Mas que ficou de dar uma resposta depois. Eu não entendi se a negativa era naquele momento ou se depois o senhor ia repensar, enfim. Não, não era que eu ia repensar se eu ia fazer ou não. É que eu queria ter tempo para reportar ao ministro Alexandre de Moraes. Porque se eu desse a resposta aquela hora, eu não poderia dar uma resposta sem antes falar com o ministro Alexandre de Moraes. Então eu tinha que primeiro reportar ao ministro Alexandre de Moraes. Se ele dissesse, olha, então vai até tal ponto, aí eu iria até tal ponto. Então a gente trabalha step by step, passo a passo. Então eu não ia falar nem que sim, nem que não, antes de ouvir o ministro Alexandre. E só para finalizar, como é que o senhor classificaria hoje a sua relação com o ex-presidente Bolsonaro? Eu nunca tive relação próxima a ele. A minha relação sempre foi muito próxima com o Flávio, que eu sou senador da República. E com o presidente, vocês podem ver que não tem nenhuma agenda entre eu e ele nos quatro anos que ele foi presidente. Ele foi chamando para ir para o PL e pedindo para eu não sair, que o país precisava do meu trabalho, para eu não sair de jeito nenhum. E o senador Marinho, mesma coisa, ele pegou o telefone e reforçou isso, não saia, que nós vamos até no plenário pedir para que você não saia na posição de senador. Senador, os generais da reunião? Não. O general Braganeto, o general Heleno? Não, só nós três. E foi gravada a conversa? Também não foi? Por mim, não. Não sei se eles gravaram, mas por mim, não. Como é a sua relação com o ministro Alexandre de Moraes? O senhor fala várias vezes desse contato muito próximo com ele, dessas relações de reuniões ou também dessas conversas de WhatsApp e dessas missões que ele dava para o senhor. Não, não, não. Ele não me dava missões. Como é que é isso? A minha relação com o Alexandre de Moraes sempre foi a nível profissional, porque ele era secretário de segurança em São Paulo e eu prestava serviço para as polícias de São Paulo. Então, em vários eventos de formatura de policiais, a gente se encontrava e ele sempre me anunciava. Então, era essa a relação. Quando eu tornei senador e ele já estava como ministro, eu fui até ele para dizer olha, coincidência, nós estamos aqui, estou à disposição. Passei para ele os setores que eu trabalho e me coloquei à disposição para qualquer situação. Aí, o Ministério Público Estadual, nas investigações de lá, começou a me pedir ajuda para que pudesse chegar a alguns processos até o ministro Alexandre de Moraes para ele ter ciência, para que fosse tomada decisões rápidas. Então, assim, eu fui fazendo essa ponte entre o Ministério Público Estadual com o ministro Alexandre de Moraes. Apenas isso, não tinha nada de algo dele me demandando, nunca me demandou absolutamente nada. A relação minha com ele é muito profissional, ele é uma pessoa extremamente equilibrada, não tem, não colocou nenhuma posição de feliz ou ódio, ah, que bom, que ruim, não, ele ouviu e aí, eu falei, estou liberado, posso ir embora, fui embora. O senhor, quem é mais ou menos as duas pessoas na reunião, o Daniel Silveira e o presidente? Só mais três. Só mais três. Só mais três, hein? Obrigado.